que traz a informação de um assalto que a Polícia Rodoviária Federal impediu aqui na nossa região. O Raul, bem-vindo, como que foi isso? E já não é de agora que mostramos relatos de assaltos registrados aqui na nossa região, principalmente a ônibus que passam aqui pela região de Cascavel. Desta vez, mais uma tentativa registrada na rodovia BR-369, ainda em Cascavel. Um ônibus que seguia até o estado de São Paulo foi abordado por criminosos nessa tentativa, porém eles não contavam que no interior do ônibus estava um policial rodoviário federal. Nós estamos com o inspetor da PRF, o Ricardo Salgueiro, para falar sobre esse assunto. Salgueiro, num primeiro momento, quais as informações? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Um colega da Polícia Rodoviária Federal, lotado na Delegacia de Foz do Iguaçu, voltava para a sua residência, que é na região de Maringá, e segundo ele relatou, logo após passar a área industrial da BR-369, aqui em Cascavel, um veículo, um vectra, bordou, provavelmente, emparelhou com o motorista do ônibus, apontou uma arma e pediu para que ele encostasse. Na sequência, quando o ônibus parou, esse colega já desembarcou do ônibus e fez diversos disparos contra o veículo e os indivíduos. Na sequência, ele acabou sendo surpreendido por um terceiro indivíduo que havia chegado em um veículo de apoio e estacionado atrás do ônibus. Esse indivíduo de posse de uma madeira ou uma pedra bateu na cabeça do colega e imediatamente ele pediu socorro para as equipes da região que compareceram ao local e uma equipe da Polícia Militar, salvo engano, da Cavalaria, ainda logrou êxito na prisão de um dos indivíduos envolvido nessa situação. A princípio, seria o motorista do veículo de apoio. Salgueiro, uma outra questão. A nossa região, infelizmente, já não é o primeiro caso, até porque é rota. O ônibus que vem de Foz do Iguaçu, fronteira, enfim, estado de São Paulo. Qual que é a fala da Polícia Rodoviária Federal em relação a essa própria questão dessas tentativas que acontecem, podemos dizer, com frequência? É, acontece com certa frequência. Inclusive, na sexta-feira foi registrado um roubo a um veículo desses compristas aqui no perímetro urbano da BR-277 em Cascavel. Então, isso acontece com certa frequência. É mais comum envolvendo veículos que fazem o transporte de mercadorias irregulares do Paraguai, bem como ônibus de turismo que fazem, que se prestam a esse mesmo trabalho. Portanto, são veículos que transportam contrabando ou descaminho. Às vezes, acontecem envolvendo ônibus de linha, especialmente aqui na região da BR-369. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é que as pessoas tomem todos os cuidados, as empresas de transporte coletivo, as empresas regulares de transporte coletivo, que adotem práticas que visem evitar que pessoas que utilizam essas linhas para fazer o contrabando ou descaminho não façam, como, por exemplo, restringir volumes, restringir peso de mercadorias que essas pessoas transportam nesse veículo, exatamente para reduzir, para deixar de chamar a atenção desses criminosos. Quem tem alguma informação, denunciar, né? Porque, claro, nós temos que tomar todo o cuidado, essa cautela que a Polícia Rodoviária Federal vem trazendo é importante, mas a gente não pode eximir aí o trabalho do Estado, que é importante para combater e para prender essas organizações criminosas, esses bandidos, os piratas do asfalto, como são denominados. Nesse caso aqui, uma ação muito rápida da PRF conseguiu evitar mais vítimas aqui na nossa região.